Coisas que tem seu valor, avaliada em quilates, em cifras e fins, em cifras e fins E outras não tem o apreço, nem pagam o preço que valem pra mim Tenho uma velha saudade que levo comigo por ser companheira Por ser companheira e que aos olhos dos outros parecem desgostos por ser tão caseira Não deixo as coisas que eu gosto, perdidas aos olhos de quem procurar Mas olho o mundo na volta, buscando outra coisa que eu possa gostar Tenho amigos que o tempo, por ser indelével, jamais separou E ao mesmo tempo revejo as marcas de ausência que ele me deixou E ao mesmo tempo Beta